Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe né? Deixa seu like se não me deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai recomendar para você. Mas as vezes o YouTube esquece de recomendar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você, certo? Lembrando que agora quando você for ativar o sininho existem 3 opções, avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal, e sempre continuar novos vídeos do YouTube para recomendá-los para você. Belezinha? Belezinha galera, hoje é dia de Fora da Literatura Express. Este quadro que eu ressuscitei das cinzas, graças a nossa pandemia que estamos vivendo neste momento, certo? E o assunto que está rolando aí no Brasil inteiro é a vacina. Então nada mais do que justo falarmos de vacina na quarentena. Pessoal, existem muitas controvérsias entre essas vacinas. Mas antes, gente, no assunto político, vamos falar da vacina em si. Galera, tem muita gente, tem o pessoal anti-vacina e tem o pessoal pró-vacina, claro, né? Eu, particularmente, eu vou colocar a minha opinião. Eu estou muito receoso a essa vacina. Eu não sou anti-vacina. Entretanto, entretanto, eu não vou tomar a vacina logo de cara, entendeu? Tipo assim, eu vou deixar as primeiras pessoas que querem, né? Se elas sobreviverem, se não acontecer nada, se não tiver reações adversas, aí eu tomarei. E, acredite se não, existem pessoas da minha família que também têm a mesma visão que eu. E tem muita gente que tem a mesma visão que eu. Por quê, galera? Por quê? Tem muita gente que está com receio. Não é o pessoal que é anti-vacina. Porque até tem essa questão do pessoal que é a favor da vacina de Oxford, que é a vacina que o Bolsonaro está querendo introduzir no Brasil. Tem o pessoal que é a favor lá da Coronavac, que é a vacina do Dória, do Instituto Butantan. Tem toda essa questão aí. Só, gente, que o problema não é a questão da vacina. Mas o porquê a vacina? A vacina para quê? É para o coronavírus, galera. Gente, vocês sabem como é composto uma vacina? A vacina, gente, basicamente ela é um pouco do vírus com anticorpos injetados em você. Já pensou, você não tem coronavírus, mas aí vai vir alguém para injetar o coronavírus em você, entendeu? Agora sim, galera. Ah, mas então é só o coronavírus? Não, gente. Toda vacina é assim, tá? Toda vacina é basicamente assim. É um vírus com anticorpos. Isso é para sarampo, isso é para poliomielite, isso é para tétano. Só, gente, que é assim. A vacina, a vacina, ela é assim. Outras vacinas como do sarampo, da poliomielite, do tétano, entre outras, certo? Hepatite A, Hepatite B, Hepatite C, entre outras, certo? O que que acontece? Elas foram anos, anos de testes para que essa vacina fosse introduzida na população. Anos de testes, entendeu? Muita gente morreu por conta disso, entendeu? Mas, foram anos e assim, muito antes de eu nascer, por exemplo, eu estou com 32 anos, galera. 32 anos. Pô, Jesus amado, 32 anos. Mas, não vou chorar por conta disso agora. Mas, ó, 32 anos. 32 anos, certo? Antes de eu nascer, já existiam essas vacinas, entendeu? E mesmo assim, a de tétano, eu vou colocar de tétano, que a de tétano é a que a gente toma até na fase adulta a cada 10 anos. A de tétano, certo? De tétano, a gente precisa tomar a cada 10 anos. A da gripe, influenza, a da gripe suína, a gente tem que tomar todo ano. Imagina o coronavírus, galera. O coronavírus é uma doença nova, surgiu em 2019, por conta disso é o Covid-19. E assim, claro que é uma coisa, uma esperança para a humanidade, algo que o povo anseia. Mas, ao mesmo tempo, gente, a gente tem que ficar com receio porque ela foi criada muito rápido. Aí você vem falar, mas a da gripe suína também. Mas a gripe suína não era tão agressiva como o coronavírus, entendeu? Não era tão contagiosa também como o coronavírus, entendeu? O coronavírus é uma doença que já levou, só que no Brasil, mais de 200 mil pessoas. Mais de 200 mil histórias que foram levadas por essa doença, entendeu? Claro que vai ter os grupos assim, tipo assim, os grupos de risco, os idosos, os obesos, entendeu? O pessoal de, mais primeiro vai ser os profissionais da saúde, entendeu? Tudo vai ser assim, bem, bem antes, entendeu? Só que o que acontece, galera? É uma coisa de louco, é uma coisa de louco. Só que assim, tá essa discussão pior que é uma coisa tão, tão, é uma coisa tão egoísta dos políticos, que um tá querendo ser mais que o outro. Bolsonaro, gente, é um cara tipo Donald Trump. Ele quer os holofortes pra ele, ele quer que, ele quer ser o salvador da pátria. Só que na hora que a gente pedia uma, cobrava uma resposta dele, ele disse tipo, o que que ele falava? Não sou coveiro, sou messias, mas não faço milagres, todo mundo vai morrer, todo mundo um dia morre, entendeu? É quase igual aquele prefeito de Nimeira, quem não lembra do que aquele prefeito disse? Gente, não se preocupe, todo mundo vai pegar coronavírus. Se você não vai até o coronavírus, o coronavírus vai até você. Vai, sua mãe vai pegar, seu pai vai pegar, seu irmãozinho vai pegar, cachorrinho vai pegar, papagaio vai pegar. Todo mundo, não se preocupe, que todo mundo vai pegar coronavírus. Se você não pegou ainda, não se preocupe, sua hora vai chegar. Que que é isso, gente? Que que um político eleito pelo povo vai falar umas coisas dessas, umas asneiras dessas. Se você não tá, se você não tem conhecimento, é só colocar no YouTube, prefeito de Nimeira coronavírus. Certo? Ou se não, você coloca as pérolas do Bolsonaro sobre o coronavírus. Você vai encontrar todas as falas dele, entendeu? Aí, o cara tá mais preocupado em livrar o bandido do filho dele da morte, né? Porque na visão dele, bandido bom é bandido morto. Mas quando o filho dele é bandido, tudo bem. Do que se preocupar com a população sendo vacinada e imunizada por estes filhos. Eu ouvi dizer esses dias, não sei se é verdade, que uma pessoa me falou que o México praticamente, o México todo já está praticamente vacinado. Um país inteiro já está vacinado, gente. Isso sem contar que tem países aí, que a maioria do... o ápice de casos é 10 casos. Sério. O que que esse país tem de diferente do nosso? O respeito. O respeito à lei. Sem dar uma de querer ser esperto. O mundo é dos espertos, né? Sem querer dar uma de jeitinho brasileiro. Ô, festinha clandestina. Com 400 pessoas que nem teve em Marília, interior de São Paulo. Pessoal, o povo é muito irresponsável. Aí o pessoal fala assim, ah, porque mesmo você tomando vacina vai ter que usar máscara. Claro, galera. Sabe por que vai ter que continuar usando máscara mesmo com a vacina? Porque estamos no Brasil. Porque senão vai ser neguinho falando, ah, eu também vacino e não tomo vacina. E vai estar entrando no lugar sem máscara. E vai estar contaminando muito mais pessoas. E a vacina não vai adiantar de nada. Por isso, se brasileiro fosse mais honesto, não estou falando dos honestos. Porque tem brasileiro honesto. Mas a maioria, principalmente os bolsominios de plantão, o gado político de plantão, não vai respeitar as normas. Vai acreditar no Bolsonaro, vai andar sem máscara, né? Nem todo mundo tem à disposição 4 ou 5 eletrocardiogramas por dia e tomar cloroquina, entendeu? Porque a cloroquina tem efeito colateral muito forte no coração, entendeu? Então, galera, não vai na onda de político, galera. Tá vendo as vacinas? Beleza. Eu praticamente vou continuar me prevenindo com álcool em gel, com máscara e esperar um pouco. A hora que eu ver que o pessoal tá tomando e que realmente tá surtindo evento, eu vou lá e tomo, galera. Entendeu? Agora tem um a mais, tem sempre um querendo ferrar com a nossa vida. Tem um senador aí querendo colocar um projeto de lei em que vai penalizar as pessoas que não quiserem tomar vacina até 8 anos de prisão. Gente do céu, é uma coisa... É... É uma coisa de louco. Mas é um projeto de lei absurdo. Eu acho que muita gente não vai... Eu acho que não vai pra frente, mas... É aquele negócio, gente. A vacina tá chegando. Tá chegando ainda, né? Já deveria ter chegado faz muito tempo, mas tá chegando. Então... Mas fique aí a sua consciência. Se você achar que você deve tomar, você toma, certo? Eu acho que todo mundo vai... Tem que tomar mesmo. Eu só estou falando que eu vou esperar um pouco porque, né... Eu tô achando muito rápido surgir uma vacina. Tudo bem que a doença é contagiosa. A doença é agressiva. Mas não é por causa disso que a gente tem que sair avançando pra primeira solução que surge. Beleza? Belezinha, belezinha, belezinha. Então é isso, pessoal. Pessoal, ó... Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, né? Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Atlânticos. Até a próxima, pessoal. Fui!